Qual é o critério? Se eu perguntar, eu acredito que nenhum de vossas excelentes sabe me dizer qual é o critério desse processo. Ninguém sabe dizer o que ele não tem. Fui com a sua cara, boto você pra fora. Não fui, você fica preso. Vi advogados serem humilhados. Talvez por isso esteja com um pouco de medo. Aqui nessa tribuna. O AB nunca se manifestou pra defender a gente. Eu não gosto de política. Eu sempre falo pra todo mundo, eu não gosto de política. Então meu choro aqui não é por partido. É pelo meu trabalho. Que é tão desvalorizado. Tão desvalorizado que eu nem sei pra que que eu tô falando aqui. Se ninguém vai me ouvir. Oh que engraçado. Provavelmente é o que todos eles dizem lá dentro. As sentenças já estão prontas. Quem duvida disso? E hoje, mais uma vez, confinei e acredito que já estejam mesmo. Porque quais são os critérios que estão sendo utilizados nesse processo? Muitas pessoas foram pegas.